Bibi Medo, eu fui top 1 do Brasil, né, de Dota, então tu respeita, tá? Tem capa? Sem capa. Porque ela tinha quantos anos na época? Não, foi em 2012, antes de eu começar a competir. Aí você era meio em Dota. Jogar mida e ADC, na verdade quem é bom no Dota joga de tudo, tá ligado? E o Rift, você jogou? Eu não gosto de celular não, mano. Mas vamos que vamos, chefe. Já viu meu Diego? Por que esconde o seu rosto de mim? Eu assisti outro da Tola, que pô, assisti umas três partidas. Tô fazendo uma build diferente aqui no Prato, por aí. E eu vi outro fez letalidade, caralho, eu vi uma de chato que o EZ, tu tava zavalhando, fila da puta, velho. Tu não chegou a ver um que eu matei o Leicin 20 vezes? Não, não vi, não. Coitado do Cauê, o Cauê sofreu, viu? Os caras eram tudo coisa, porque baniu, baniu, ó, baniu meu EZ, chão no P, baniu minha Tristana, baniu... EZ é o único boneco que se você pegar eu vou quitar. Eu vou de EZ na próxima. Esqueci de falar, não, não joga com EZ. Vou, eu tô jogando com o Duque desse Viega aí, porra. Então eu vou trollar. Mas eu confio no ADC, eu não confio no campeão. Me, não tem essa, todo campeão é bom, eu só misturo de V-boy com BRTT, porra. É impossível, não, mas de EZ não tem como. Eu tô falando, eu não erro, o quê, porra? Eu não erro. Mas não é você o problema, é o campeão. Você viu o BRTT jogando em EZ, no CBLOL? Eu vi uma vez. Em 2013, né, ele perdeu e parou. Aqui é jeito da fake lixa? Como é que é que funciona o bagulho? Vou mandar o cara vir pra cá, vir pra cá, vir pra cá. Não, aí você puxa, aí você puxa igual um animal, velho. Não, 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 puxa, puxa igual animal. Confia, confia. É Karma e Kate, mano. Só bate nos Minions, puxa as duas primeiras Wave, rapidão. Bate no Minions! Tô batendo, caralho! Vai, 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 vai. Isso aí é Kate e Karma. Se você não puxar o Wave igual um animal, você vai tomar um couro nessa D&D. Ó, o Nautilus veio pra jogo, hein? Vê, tu viu? Já veio, já veio. Já veio, já? Vai, 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 vai. Ruka, ruka. Que é isso, pô? O cara é o Grace, cara. A ideia aí era vocês puxarem as duas primeiras Wave e deixar a outra voltar. Será que vocês estão trollando, né? Ó lá, como vai. Trola e trola. Hum, aí fudeu. Ó, o Nautilus bom, velho? Deixa, Pipe! Porra! O EZ na próxima, ela vai vir foto. Não ia até avisar. Não vai ter jeito, não, chefe. É daqui pra cadeia, velho. Você vai mudar seu conceito do EZ. Vai, chefe! Acorda, filho de Deus! Relaxa, tu tem o chefe. Relaxa. Vai, puxa rápido isso aí, mano. Vai logo! Puxa rápido, eu só não vou perder Minion, né? Ah, não tem como. O Nautilus trollou. Não, 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 não. Só isso aí, só isso aí. Ele morreu já, ele vai se matar, porra. Vai dar recall aí, chefe. Tá trolando, mano. Ah, eu não, ele, né? Vocês dois, velho. Eu? Tu não tem noção não de mim, de sparm não, né? Eu vou divar 7 Minion pra te dar um hit. Porque tu quer. Ah, não vai ter como não esse resgate, hein, velho. Eu achei que eu ia fazer um resgate, mas eu vou fazer um BO aqui, né, velho. Nossa, a Carme é amigo. A Carme é conteúdo, velho. 100% de win rate aqui, hein? Essa gente tem a 10 partida seguida, Pimp. A última é de Draven, tá? A 10ª. O cara já quer trollar, já, velho. É por isso que o Brasil é a pior região, ô, chefe. É essa mentalidade que acaba com a sua look, velho. Tu tá dizendo que Draven é ruim? Não, eu tô dizendo que a mentalidade é troll, velho. Olha quem fala o cara. Pô, eu tô falando sério. Pimp, tu já foi top 1. Ele tá me crucificando, velho. Não é fofá pra esse fofú, não. Vai, porra. Eu errei. Relaxa, tu tá com o Chevy, relaxa. Relaxa, tu tá com o Chevy, relaxa. Relaxa. Fila da puta. Joga e joga, hein? É uma máquina. Tem que ensinar o quadro a rezar? Relaxa! Eu sou o V-Boy, relaxa. Não preciso mais vir bot, né? Não, nem vou vir bot, mas... Sai, 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 sai. Eu vou matar o cara do W. Quem confia? Acabou, hein, Chevy. É claro. Ó, aperta a tabela pra descer. Como é que não acabou? É o B-RTT? Mal. Ih, rapaz, isso aqui pode base. Tá em casa esse aí. Sabe tudo, hein? É implacável, Pipi Zadã. Ô, Chevy, dá uma dica aí geral aí pra galera que quer subir de elo. Humildade e caldo de galinha. Deixa eu te falar. Trabalho duro. A crítica te leva ao mundo. Ao... Ao... Ao aperfeiçoar. Sei lá o que é que leva. Vai, mano. Ih, ih, ih. Isso aí, velho. Sabe as palavras do Chevy aí. Vocês anotaram aí, chat? Vai anotando, velho. A culpa é do Chevy. Sempre é do Chevy. Ah, mas com a gente aí é outra gameplay, né? Não. Contou eu não perco, não. Se tu não trollar, eu não perco não. Morri. Não, Pipi. Ai, que foda, porra. Não, eu trollei. Trollei. Tava testando o dano. Tudo bem, tá perdoado. É... Dez de farm por segundo. Meio, tem um Luciano Barbosa aqui, velho. Eu morro. Porra, saca. É, o cara tá tomando muito caldo de galinha, né? Meio, o cara não aguentou que eu falar, né? Tá? Puta, 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 sai daí, sua fila de uma puta! Relaxa, tu tem um Chevy, relaxa. Relaxa, tu tem um Chevy, relaxa. Morri. Morri que tu tem um Chevy, Pipi. Fica tranquilo, fica tranquilo. Ó, o drag tá up ali, Chevy. Já manda. O título desse vídeo vai ser, rapaziada, eu ia perder, mas eu tinha um Chevy. Chega aí, Chevy. Vem, Chevy, vem, Chevy. Que é o duelo. Ih, o cara foi, hein? Meu Deus. Ó, presente, presente, Chevy. Só vai. Valeu, velho. Que time é esse, Pipi? Que que é isso, velho? Ah, é o Biri e Chevy, velho. Qual que era a receita, velho? Pra subir de elo? Humildade e caldo de galinha. Aí, ó. Virou passeio, virou passeio. Me ajuda! Bate! Meu Deus. Ah, meu Deus, Chevy. Acabou o ataque aí do campeão? Meu Deus, ela foi. Morreu. Tu vai? Óbvio. Então fala, comunica. Eu tô esperando o melhor momento. Vai, vai, vai. Me dá pill, me dá pill. Roubou minha kill. Me dá pill que eu não paro. Me dá pill que eu não paro. Me dá pill que eu não paro. Me dá pill que eu não paro, Pipi. Já viu o Diego assassino? Não vai ver agora não, hein? Eita. Corri. É, foda, né? Fala pra mim se isso aqui não é do... A mesma página. Olha o Kaique. Tá vendo? Caralho. O barulho nem clicou, velho. Será que rola um penta pra mim esse jogo? É, se você matar o cinco ali... Não, tu ajuda. Dá o penta zaca. Nem fudendo. Aí, meu boneco foi feito pra roubar kill e virar outro herói, pô. Que divertido, velho. Aí, chefe. Tela top, ó. Não tem como. Tá o cacete do caralho aqui. Nossa. Me sentindo de chaco, velho. Relaxa, Mazzaro. Tá com o pai. Muquinha, amigão, como é que é? Foi muito bom ganhar, velho. Tô feliz demais, velho. Tá feliz? Diz que o novo traitor, pô. Tá maluco. Ah, mas começa a perder pra você ver. Opa, subi, hein? Prota um já. Direto, caralho, tu. Pode. Não tem mais MD3. Não tem mais MD3. Não tem mais MD3.